A Justiça Federal de Manhuaçu proferiu uma sentença condenatória contra a prefeita de Simonésia, Marinalva Ferreira, do PL, e o marido dela, Renan Rodrigues Pereira, a uma sentença de um ano e dois meses e outra de quatro anos de detenção por fatos que se passaram a partir do ano de 2009. A alegação é de fraude em procedimentos licitatórios para fins de aquisição de serviços de máquinas, terraplanagens, lanternagens e serviços de transporte escolar. Segundo o advogado de defesa do casal, será demonstrado nos tribunais superiores, inclusive com ingresso imediato de recurso de apelação criminal, com efeito suspensivo ao Tribunal Federal da Sexta Região, de modo a demonstrar que não houve fraudes em procedimentos licitatórios e que também não houve o delito do artigo 90 da Lei de Licitações. A defesa ainda considera que a pena foi exacerbada. A prefeita ainda permanece no cargo até o julgamento dos recursos.